E aí pessoal do canal Tecnodia, nesse vídeo para você uma dica de como usar o som de um vídeo aqui dos shorts do YouTube. Vem comigo que eu vou te mostrar. Já dá o like no vídeo, se inscreve no canal e se quer receber as novidades, clica no link na descrição e também para participar da promoção que está rolando para você ganhar R$200 no Clix. Para você utilizar o som dos shorts de um vídeo que você gostou e quer utilizar somente o som desse vídeo, você vai acessar aqui um vídeo, escolhi um aqui e você vai vir aqui embaixo. E depois acesse aqui do lado direito, tem algumas funções de curtir, descurtir, comentários, compartilhar. Embaixo de compartilhar tem a opção Remix, clica nessa opção e vem aqui ó, usar som. Nessa opção de usar o som, ele vai abrir a sua câmera para você gravar o vídeo ou pegar um vídeo da sua galeria aqui do lado esquerdo. E você vê que aqui em cima já está o som que eu peguei do vídeo. Aí só você seleciona o seu vídeo e vem em Continuar. E aí seleciona o vídeo. Então você posta aí utilizando o som que você pegou do vídeo. Beleza, pessoal? Gostou da dica? Dá o like, se inscreve. E não deixe de participar da promoção para concorrer a R$200 no Pix. Vou ficando por aqui e até a próxima.